Como um estudante atrasado para o Enem, Neymar deu de cara com o portão fechado e ficou de fora da festa do melhor jogador do mundo. Segundo a FIFA, o menino de 26 anos, Neymar saiu rolando pra fora da lista dos 10 melhores do mundo. Mas também existe uma outra lista de craques. Messi. Cristiano Ronaldo. Modric. Diego Costa. Mascherano. E brigando pelo topo, nosso menino Neymar. Essa é a lista dos maiores sonegadores de imposto da Copa do Mundo. Mas quem sonegou não foi o Neymar, foi o pai dele. Eu não tô entendendo o motivo de você estar respondendo dessa forma. Nada disso importa porque o Neymar é muito mais do que dribles no campo e na Receita Federal. Ele é um digital influencer que inspira milhões de crianças ao redor do mundo. Mas ao menos um brasileiro ainda tem a chance de se tornar Hexa. Marta, que pode ser eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo. É, mas ela não aparece lá na lista dos sonegadores. Tem que ver o que importa mais aí pro esporte. E como nem todo mundo tem o dom de jogar bola e sonegar impostos, o governo está com vagas abertas para headhunter de ministros. Oportunidade. O desafio é preencher a vaga com um ministro do trabalho que não tenha processos trabalhistas. O novo ministro Caio de Mello tem só 24. A dúvida que fica é, quanto tempo vai demorar pra sair um vídeo dele cercado de homens de meia idade, sem camisa, defendendo o direito de ser processado? Ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Eu tenho, ela tem. Todo mundo tem. Se você tem processo trabalhista, deixa um comentário aí também que não tem que ter vergonha disso aí não. E se você sonegar bastante, pode colocar esse dinheiro pra render e mesmo se você for pego, vai valer a pena. Mostra a sua força, Brasil. Ação trabalhista toda hora a gente tem. Ação trabalhista toda hora a gente tem.